Boa tarde pessoal, será que vai chegar alguém hoje aqui ou não? Chega alguém aí para assistir nós. Aí deu certo agora, ficou boa. Está saindo um pão caseiro da vovó. Opa, oi. Oi Caio, tudo bem? Fala Fernando. Eba, oi Gilberto. O Gustavo, eu dou risada com seus comentários, hein cara? Tem hora que eu, eu não vejo todos, mas tem hora que eu vejo uns comentários seus que eu dou risada, hein irmão? Você é fogo, velho. Bom dia, bom dia Gustavão, bom dia Cleber, bom dia Felipe, Cristiane, oi, tudo bem? Célia, tudo bem Célia, tudo bem? Olha o pessoal de Manaus. Olha que legal, chegou a galera aí já. Quero a receita do pão, hein? Olha o que vai sair aqui agora, hein? Olha o que vai sair. Olha o que vai... Não vou tirar agora não mesmo. Ah, não vai tirar agora? Um pouco aí, apagado. Daqui a pouquinho agora... Eita. Vocês vão comer pão caseiro junto comigo hoje, hein? Pão caseiro do pão. Tamo junto, Gustavo. É isso aí, hein? Fala Cristiano. Piracicaba na área. Fala Laura, tudo bem? Maria, Camila Nutri, tudo bem Camila? Vanessa, Roberta, Célia de Jesus. Quero a receita. É, não pode esquecer de deixar o like aí, pessoal. Deixar o like na nossa live. Né? Muito bom pra gente isso daí, pô. Olha o vovô. O vovô tá só almoçando, graças a Deus. Tomou os remédios, vô? Ô, vô. Tomou os remédios? Vê se não tá na mão dele aqui, vô. Não. Tem que olhar se não caiu no chão. Porque ele pega o remédio e ele faz assim, ó, de longe. Não tá ele, não. Ele faz assim. Aí o remédio bate na boca, cai no chão, você não vê. Aí depois você olha aqui, tem remédio no chão. Aí ele fala assim, ó, o que não entrou na boca é porque não era pra tomar. Não, ele manda cada uma. Ele joga de longe. Quem entrar, entrou. Quem não entrou, não era pra tomar. Esse véio é fogo, velho. Tem que ficar de zóio nele, cara. Vai ou volta, é remédio pro chão, hein? Fala aberto, tudo bem? Emerson, beleza de bebedouro. Ana, Flávia, tudo bem? Marcos, tudo bom? Débora, bom dia. Manda um beijo pro vô. Fala o que amo os dois. Opa, eles estão aqui. Eu vou falar já. Ó, a Débora ama vocês, hein, vô e vô. Rosiane, Diogo, Anderson Alain. Eita, nós. Melhor canal de todos. Oi, cara, eu adoro vocês. Robson, Ribeirão Preto. A galera tá aí. Olha que legal. Ontem eu tava em Ribeirão Preto. Olha o guardanapo dele. Vocês viram? Ele já deu uma limpada na boca, né? Ah, eu não tava observando. Mas eu acho que ele fez isso. Não, não fez. Ele termina, ele pega a toalha e dá uma limpada na boca com a toalha. Outro dia eu tava em casa, almoçando lá com meu pai, com a minha mãe, né? Aí peguei a toalha e limpei, né, velho, a boca. Aí meu pai me deu um pescotapa, meu. Você tá ficando louco, rapaz, limpar a boca na toalha? E eu falei assim, tô tão acostumado com meu avô lá, cara, que me limpa a boca na toalha lá, que olha, eu perdi o sentido. Não pode, é feio, né, gente, fazer isso. Pô, é feio demais. Falta de higiene. Falta de higiene total, nossa. E eu aqui com meu avô o dia inteiro, acaba que, né, fica igual o velho. Vai ficando porco, vai. Vai ficando porco igual, né, avô? Vovô? O pessoal tá te assistindo ali. Deixa eu pôr o microfone pro avô aqui, peraí. Leve-se pra lá, meu pai. Peraí um pouquinho, peraí. Deixa eu pegar a minha filha. Peraí, vou pôr o microfone aqui. Pra gente... Bater um papo pro avô. E o... Tá beleza? Ei, não vai dar. O que deu? O que você foi? Saí do meio do caminho? Não, na hora que a avô for passar, eu tiro. Calma. Ô, velho brabo. Pior ainda. Deixa eu ver só aqui. O áudio tá bom aí, pessoal? Olha essa porcaria daí, rapaz. Calma, seu Anésio. Calma. Parabete. Ó. O pessoal... O pessoal tá pedindo pra você contar uma piadinha. Ai, não. É, que piadinha? Eles querem aquela do turco. Do turco. Ontem, quando ele contou aquela piada, uma mulher que falou assim... Ai, credo. Eu tava tomando café. Ai, credo. Então vamos lá. Vamos lá, vou. Uau. Uau. Vocês bem sabem, né? Sabe. Que a nação turca... Sabe. É... Uma nação... Muito segura. Muito segura, né? Muito segura. O dinheiro do orçamento, fora o orçamento, eles não gastam nada. Nada. Então, o menininho... Nem os seus seis, sete anos... Pediu pro pai dele... Ó, pai. Você vai me dar cem cruzeiro? Isso era o tempo do cruzeiro, né? Cruzeiro. É. Aí ele já entendeu mal. Ixi. Ele falou... Mas 50? Pra que 40 se 30 dá? Leva 20, volta 10 e dá 5 pro teu irmão. Não sobrou nada, então? Ficou sem nada. O vô, o pessoal falou assim... Caio, quando o seu vô quiser te dar cem reais, você fala assim pra ele... 50? Pra que 40 se 30 dá? Leva 20, dá 10 pro seu irmão e volta 5 de troco. O pessoal falou assim, ó... Fala isso pro vô que você não quer os cem reais. Falou assim... É o turco. Até que nem o menino do outro dia. Meu Deus, eu tenho real que ele dá pra mim também. Pergunta se ele é turco, Caio. Fiz o pão da vó Elza. Uma delícia. Olha que legal, vó. O pessoal já tá fazendo seu pão também. Que bacana. Maravilha. Um abraço do Rio Grande do Sul. Live mais cedo hoje, hein? Coisa boa. Boa demais. Boa demais. Ai, 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 ai. Fala, Alain. Tudo bem, irmão? Daqui a pouco sai no pãozinho da vovó. Pãozinho gostoso. Tá tirando já. Já vou mostrar pra vocês, já. Saindo um pão da hora, já, da vovó. Abraço de Minas Gerais. Que legal. Um beijo pra Natal. Vô. O pessoal de Natal tá pedindo um beijo do vovô lá. Um abração do vovô lá em Natal. Pedindo o quê? Ele já sabe que tem Natal. Um abraço do vovô. Minha mãe, isso aí é só na véspera de Natal. Só na véspera de Natal, viu, pessoal? Cuidado aí, vó. Carma aí, vó. Posso rir? Só na véspera de Natal, pessoal. Abraço pra Natal. Falei? Eita, velho danado. Ai, deixa eu tirar o pão, porque senão cai. O que é bom, baby? Eba! Vamos ver, vamos ver eu tirando o pão aqui agora. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. O que é isso, gente? Meninos do céu. O que é isso? Olha. Olha o tamanho. Olha o portamontes lá. Nossa, vó. Fecha pra mim. Fecha. Me dá um presente. Ai. Nossa, gente. Olha aqui, gente. Como é que cai aqui, ó. Direto da forma. Hum. E não é por nada não. Eu vou fazer inveja pra vocês. Eu vou ter que comer um pedaço de pão quentinho. Ah, muito quente faz mal, hein? Ah, muito quente faz mal. Ui, ficou um pedaço ali. Ai, que dó. Ficou um biquinho ali, vó. Gente, quem quer pão aí? Quem quer pão? Quem quer, pode ser achegando. Quem quer pão aí? Pode ser achegando e o pão saiu. Aí aqui, gente. Nossa, senhora. Quem quer pão? Quem quer pão? Vó, pode deixar aí que eu vou comer já, viu? Eu sei que você vai comer. Mas a gente descobrindo, ela consegue a quentunga. Deixa eu ver se a câmera vai ficar quietinha. Você quer comer quente. Eu quero comer quentinha. Ai, ó. Vamos pegar a faca pra você ficar. Pegar a faca, a manteiga. A manteiga chega a derreter. Hum, que derrete. Que louco. Faca eu não peguei ainda não. Pegando cafezinho. Gente. Rapaz do céu. Pera aí, deixa eu tirar o boquinho lá da forma. Aí você fecha. Troca a faca aqui já. Ai, esse piquinho aqui tá demais. Ô, fraco. Ah, pegou a faca? Olha que de quinhota. Eita, a galera deve ficar pirada agora, hein? Nossa, vou até fazer já um aqui, já um curtinho, uma curta metragem aqui, ó. A galera aqui pra acompanhar. Pelo amor de Deus, vem comer esse pão aqui da Dona Erza. Não aguento mais. Ah, agora quem pôs o mamão lá, o pedaço sujo de mamão, vai tirar, porque eu vou pôr ele aqui em cima da pia. Que pedaço de mamão sujo? Em cima daquela lugar dele. Eu te pego, você é pro pescoço. Então, então, vai galar pra você ver daqui. Daqui 20 minutos. Você apanha. Vai galar, então. Vamos ver. Você apanha se for isso. É isso aí, pô. Põe ordem. Esse lugar lá é porcaria. Hã? Esse lugar lá é porcaria, sendo que tem o latão do lixo aí. Ai, meu Deus. Já falei 50 vezes. Então, tem que ir lá, cara. Vamos usar tudo a mão pra tirar. Eu vou te sair o pãozinho da avó, gente. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. É, o pãozinho da avó. Olha que delícia, gente. E o chiquinho dele. E o avô tá quebrando o pau com a velha aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vai ver só. Vai ver só. Vamos. O avô. O que aconteceu? Nada. Ele é louco, mano. Aonde que tá o mamão? Ela sabe o que é. Aonde que tá? Vai lá fora sem ver. O que aconteceu, avô? Nada. Não aconteceu nada. Tá tudo em ordem. Eita. E aí, ó quem chegou, pessoal. Ó quem chegou. Dá uma olhada aqui. Todo mundo tá com saudade dela, né? Ela. Gente, eu tava aqui quebraram o pau. Que agora eu tô fazendo outro vídeo aqui. Aguenta aí. Rapaz do céu. Vamos ver o que quebraram ela já prontou. O que é? É, ó. Ele falou pra tirar de lá. Olha. Olha. Olha, agora é um bicho frio com a seco. Quem que cê acha que chegou? Que chega pelo cheiro. Quem que cê acha que chega pelo cheiro? Olha ainda. Nossa senhora. A cara dele, avô. Sei lá. A cara dele. A cara dele. A cara dele. O, avô. Ó. Já foi ligeira lá tirar o negócio. Já foi lá rapidinho tirar lá. Uma mão. O, avô. Só mudou de lugar. Só mudou de lugar. Então. Eu tô aí. Ó. Tem cara na volta. Eu sei o que deu. Tem cara de volta. Quem da hora, assim. É a mamã. Escutou, papudo? Esqueceu. Esqueceu? É. Já foi 17. Ela esqueceu. Esqueceu. Oi, gente. Eu tô registrando os momentos aqui. Porque deu rolo aqui. Deu ruim. Gente. Quem vai querer o pãozinho da vovó, hein? Acabou de sair. Esse pãozinho aqui, ó. A gente ensina a receita no nosso canal. É só procurar Caio e o vovô Anésio. E vocês vão encontrar a receita desse pãozinho caseiro. Aí, ó. Pãozinho do vovô, ó. E da vovó. Ó, que delícia, ó. É isso aí, gente. Então, se vocês querem aprender a fazer esse trem aqui, é só ir no nosso canal Caio e o vovô Anésio. Vocês vão adorar. Natália, vem aqui que o pessoal tá com saudade de você. Vem cá, Natália. Vem cá. Tá todo mundo perguntando. Cadê a Natália? Cadê a louca da Natália? Tá tudo... Tá tudo perguntando aqui, Natália. E aí, pessoal. Tão com saudade da Natália ou não? Vou pôr a Natália aí de perto pra ler os comentários e conversar com vocês aí, ó. E o pãozinho da vovó aqui, gente. Tá na hora do Caio entrar gostoso, né? Porque, olha, tá quentinho. Esperei até um pouquinho, ele dá uma esfriadinha, mas agora já tá quentinho. Tá na hora. Então, agora vocês vão ter que aguentar aí o coração, hein? Gente, já fiz vários vidinhos curtos pra postar depois. Que vocês vão dar muita risada. Vocês já deram risada aí, né? Mas depois vocês vão ver. Olha, não é brinquedo não, vô. Não é brinquedo não. Ô, Natália! Entra o áudio, você é pau, tá bom? Natália! Ô, Natália. Vem cá. O pessoal fez o seu, por favor. Vem cá, filho. Senta um pouquinho aqui só, só trocar umas ideias, só conversar. É? Mas você... Ah, Natália, todo mundo perguntando do C aqui. Ah, Natália. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Ô, gente, bem que vocês falaram. Outro dia ela tava com alguma coisa alterada. Porque agora ela tá falando que tá com vergonha. Vou fazer um pão pra mim, filho. Não, senta aí, ó. Bate o zóio ali nos comentários. Todo mundo falando com o C. E aí, povo? Cuidado com o microfone, filho. Pera aí, vou fazer um pão pra mim. Cadê o pão que já tá acordando? Senta aí, ó. Pera aí, vou fazer um pão pra mim com carne. Com carne? Sim. Você acha que é bom isso? Meu, gente, olha, chega a derreter o trem aqui, ó. Nossa. E, gente, eu vou falar pra vocês, ó. Eu não vou lavar essa louça, não, viu? Vai lavar a louça sim, Natália. Deixa eu ver. Bom dia, bom dia. Nossa, meu, mandaram 50 reais pra gente aqui, velho. Bruno Medeiros. Caramba, Bruno. Obrigado de coração, cara, por ajudar a gente aí, cara. E saiba, cara, que tudo que a gente tá recebendo, a gente tá revertendo pra mais famílias que precisam. E outra coisa, pessoal, a gente já tá, se Deus quiser, vai conseguir as coisas pra ajudar o Zé Carlos aí. Se não conseguir, a gente vai continuar tentando até ajudar. Eu li ontem alguns comentários. Nossa, que delícia. Pãozinho da avó, uma delícia. Ó, ontem eu li alguns comentários, pessoal. Vamos ver que dá a minha vez. Tá. Senta aqui, senta aqui. Pera aí. Vai lá perto, lá. Tá bom, filho? Nossa, você tá bom? Tá maravilhoso. Não precisa sentar pra você. Você pode sentar. Fala, galerinha. Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Oi, gente. E, Natália, amor, nos fale como foi a criação sua e de seus irmãos e primos com os avós. Gente, vou contar, então. Foi assim. Eu e meus irmãos, a gente mora na mesma rua dos meus avós. E os meus pais sempre trabalharam muito, então os meus avós criaram a gente. O Caio é o mais velho, o Gabriel é o do meio e eu sou a mais nova. E os meus avós criaram sempre a gente, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente sempre ficou o dia inteiro aqui. Fábio. Beijo, Fábio. Também te amo. E a gente sempre ficou o dia inteiro aqui, sempre. Os meus primos... Natália, você é a neta do vô? Sou, eu sou a irmã do Caio. Natália, doidinha. Rises. E aí sim, Natália. E aí, Clíder. Tudo bem? Continue explicando lá. Então, gente. Oi, Natália. Eu moro na Bahia. Gandu. Manda beijo. Beijo, Nath Ramos. Natália, sua linda. Beijo. Bom dia, Sônia. Então, gente. E aí... Sempre criou a gente. Mas os meus avós têm mais dois filhos. Só que... Minha avó tem três filhos. Minha mãe. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam. Então, meus avós criou a gente. E meus outros dois tios. Meus outros dois tios, as mulheres deles não trabalhavam, mas ficavam mais em casa. Então, aí, elas não precisavam ficar com a minha avó, mas também vinham aqui. E aí, a gente sempre fez... É... Nossa, tá muito bom, Paulo. A gente sempre fez... Muito bom mesmo. Ô, Sandra Balbino. Eu falo com você sim. Já que o Caio não fala com você, eu falo com você sim. É... A culpa é do Caio. Beijo, Mauro de Marília. Oi, Natália. Um beijo para os avós. São queridos aqui em São Paulo. Beijo, Patrícia. Então, é isso, gente. Se a gente for criado junto, mas sempre teve. Dia das Mães, Páscoa, Natal. A gente sempre ficava junto, que reunia a família inteira. Hum... Beijo, Adriele Vieira de Minas. Você vai comer carne, e mais tarde você vai comer Oscar, né? Hum... Um beijo para o Jaú. Amo, Jaú. Beijo, Mauro do Rio de Janeiro. Amo, Rio de Janeiro. Para. Para, meu Deus. O quê? Você não quer falar mais? Não. Ela quer comer. Beijo, gente. Pode ir lá. Beijo, gente. Eu já estava preocupada. Ai, você é de Mariana, Rogério? Como está aí, Mariana, hein? Melhorou a situação? Depois que teve aquela catástrofe? Como que foi? Vocês sofreram, hein? Não, não, não. Gente, hoje é sábado. Eu estou de folga, né? Então, eu não estou muito a fim de falar. Oi? Beijo para a Jaú. Fala para a sua avó perdoar o vô, gente. Eu vou... O que achou? Espera aí. Natália, o que você achou da Ana? Aprova o namoro? Quem é a Ana, gente? Namoro de quem? Ana, eu vou pegar um... Natália, e as nuvas? Pega lá. Mauro, maravilhosa. Amo. Não precisa falar, apenas sorri. Vai cortar as duas pontas do pãozão? Não. Olha, e do outro também. Não, não cortaram, não. Não, não. Não é assim que se faz, gente. Ninguém cortou a ponta do pão, não. Certeza que ficou na hora que você tirou. Beijo para o Edson de Marília. Meu sonho é conhecer Marília. Quer dizer, Brasília. Pega. Vamos nascer os avós. Gente, vou contar. Volta aqui. Vai cair de uma vez. Para aqui mais baixo para não ter que ficar carregando a cabeça. Solta, solta. Ô, gente. Minha avó nasceu em... Pindorama. Pindorama. Eu ia falar borborama. Borborema. Minha avó nasceu em Pindorama. Só que é o seguinte. Eu tenho um primo por parte da minha avó. Pera aí que eu estou lendo um negócio. A situação ainda está na mão da justiça. falta de emprego e guerra política. Mas sem história, continua linda. Visitem Mariana, Minas Gerais. Primeira cidade, capital de Minas. Legal. Deus abençoe vocês, viu? Então, gente. Ô, vó, quem que é a Ana? Estou mandando perguntar para você. Vem cá, vó. Quem que é a Ana? Gente, eu não sei o que vocês estão falando. É a psicóloga que entendeu o lá no hospital. E aí o Caio tirou uma fotografia com ela. Não estava sabendo disso, Caio, seu safado. Vem aqui. Então, aí todo mundo começou a perguntar para ele se era namorada dele. Se ele estava namorando, não sei o quê. Quando queria casar. Gente, né, Caio? É loucura. Esse ponto é uma loucura. Se você tiver assistido, você vai me desculpar. Mas, meu irmão, você não vai namorar, não. Ninguém vai namorar meu irmão. Meu irmão é só meu. Meu e da minha avó. Ai, que bonitinha. Então, Tiago, por que você está com o Tiago? Que eu posso namorar. Ah, você pode. É só ver. Iaca. Cafelândia, SP, beijos, Bruno. Mas que danada. Ela pode namorar, os Caio não. Você viu, cara? Pois é. A hora deve ir? Pois é, vai vendo. Marisa Godinho Souza. Sério? Ó. Deixa eu falar. Deixa eu continuar falando. Ô, vó, tem uma mulher aqui na live que é só parente. Ó. O que acontece? Minha avó nasceu em Pindorama. Quem é que é mulher que é parente? É, a gente está... Tem uma moça aqui que ela mora perto de Pindorama e falou que tem sobrenome Montovanelli. A gente queria saber mais sobre a família. Tem um primo meu que eu não conheço. Ele é de... Não é primo seu. De onde ele é, vó? Aquele menino. Jaguariuna. Jaguariuna. Tem família lá que é parente nossa. E ele está tentando tirar a nacionalidade italiana. Está tentando tirar a nacionalidade que fala? É. Ele está tentando tirar a nacionalidade italiana. Para isso, ele tem que descobrir toda a família dele. E o bisavô da minha avó veio da Itália. Não, não era o bisavô da minha... Ah, é. O bisavô da minha avó, ele chama Giuliano Montovanelli. Não, esse aí é avô, meu amor. O nome do meu bisavô, eu nem sei. Não, foi o Giuliano que veio da Itália, avó. Meu avô? Isso, foi o avô da minha avó perda a terra, desculpa. Pai. Pai. Ana Paula, o Caio não está namorando, ele não vai namorar. Porque eu tenho ciúmes. E o Giuliano é o avô da minha avó. Ele é o meu tataravô. Ele veio da Itália. E ele é casado com a... Ele foi casado com a... Tercília Parmegiana. Tercília Parmegiana. Os dois vieram da Itália. E eles vieram da Itália, vieram para o Brasil. E muitos filhos naquela época foram todo mundo se perdendo. Cadê a lenda, o vovô Mauro? O vovô está descansando, meu bem. Almoço e vai descansar. Gente, é isso. O Nivaldo, ele era maquinista. O meu bisavô era maquinista. O Pedro, eu sou irmã do Caio. A Lívia é nossa prima. O meu bisavô é maquinista? Ribeirão Preto, Nath. Beijo, Thiago. A gente foi para Ribeirão ontem. Oi? Quem disse que você falou que era maquinista? O seu pai não era maquinista? Não. Ele era o quê? O seu pai não era maquinista. Ah, ele não era maquinista. Quem é a Lívia? O Robson é... É sua prima. É minha prima. O Val. Natália, você está inocente, hein? Caio está com os pneus arriados. Vê a live do vovô dessa semana. Não vou nem ver bem, porque se eu ver, eu vou passar nervoso. Porque se eu ver ele beijando alguém, eu vou dar na cara dele. Vê os vídeos de Antônio com a psicóloga, rolou o clima. O Caio, você não tem vergonha de postar essas coisas? Clima com psicólogos, cai sem vergonha. Natália, manda beijo para a Marília. Beijo, Marília, aparecida de Goiânia. Vô, deu grito na vó e saiu de cena. Isso aí, vô, deu berra e saiu. Mandou um beijo para a Olímpia. Beijo, Jô. Você é de Olímpia, eu amo a Olímpia. Luciana, Natália, pede para o vovô mandar um haloxen, alô, aqui para a Alemanha, de Munique. Que legal, eu quero ir para aí, ver vocês. Meu Deus. Itamogi, Minas Gerais. Beijo, Itamogi. Lá para as bandas de SP. Caio está arrasando para as bandas de SP. Eu vou dar um pau nele, ele vai ver para onde ele vai arrasar. Meu avô era maquinista em São Carlos, isso aí. Ele está até arrasando, Caio. Ô, pessoal, ó, vou falar para vocês aí o negócio. Você vem com o palhaçado aqui, você vai apanhar, aprende todo mundo. Não, vou falar um negócio sério. A Ana é só uma amiga nossa aqui do canal, entendeu? Não fica jogando pilha aí, não, porque minha irmã, ela tem ciúmes, gente. Eu tenho que respeitar primeiramente os sentimentos da minha irmã, entendeu? Isso aí, gato, isso aí. É assim, é a Nath que toma conta do coração do Caio. Isso aí, povo. Eu amou demais. Se você vai na onda da Nath, você não vai ganhar nada. Está vendo, gente? Quem manda aqui sou eu. Caio contra a outra. Reinaldo, não vai cantar a outra, não. Porque aqui é assim, bem. Quem ela toma conta, mano. Beijo a todos. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Gabriel, que só chega para comer. Olha lá, Natália, só chega para comer. É, eu vi na live. Eita, ele veio na live. Aí, pessoal, o pessoal já conhece. O Gabriel só vem na hora da comida. Não, Erika, não vai namorar, não. Sem vergonha, menina. Ah, quer, quer me conhecer também. É, quem sabe... Não, a Nathália que é artista. Nathália e o Caio. É. É, gente, o que é isso? Ah, é um negócio do microfone. Oi, um. A avô que é bisneto. Eu vou dar um bisneto para o meu avô. Meus irmãos não. Meus avôs... Meus irmãos vão morrer virgem. Cadê manteiga? Ah, Caio guardou? Você guardou, Caio? Oi, Gabriel. O Gabriel é meu irmão, o Robson. Ah, Robson, você entrou hoje aqui, né, Ben? Você não está sabendo de nada. Ai, peraí, meu microfone aqui. Quase que eu levei. Beijos do Leitão e Elisângela de Pontal. Olha lá o Leitão, vó, está na live. Ai, gente, deixa eu... O Leitão foi o que deu a cesta básica para o Zé Carlos ontem. Ô, Leitão, obrigada. Seu filhão fofinho, eu adorei o vídeo que foi feito com eles. Gente, inclusive, deixa eu falar um negócio aqui. Esses dias, o dia que o meu avô foi operar, eu vim dormir com a minha avó. Eu vim dormir com a minha avó. E eu estava aqui dormindo com a minha avó, não sei o quê. 10 horas da noite, começa alguém a gritar a minha avó no portão. Não é nada, mas ele veio. E eu fiquei brava. Só que eu não sabia que era um fã, muito gente boa. Inclusive, eu queria pedir desculpa. Como que é o nome dele lá, que faz pamonha? Ai, esqueci o nome dele. É lá de... Eu também, é lá de... Goiânia, ele é? De Goiânia. Eu queria pedir desculpa para ele de Goiânia. A gente esqueceu seu nome aqui. Mas a gente gosta muito de você, da sua esposa agora estar grávida. Uma fofa. Mas a hora que ela veio, você regaçou com ela, né? Queria pedir desculpa, gente, porque eu não conheço, né? Quem conhece é o Caio. Ai, fala pra ele que é... Recanto da pamonha. Pamonha tava uma delícia. Pamonha tava uma delícia, minha vó falou. É. Tava uma delícia. O Nivaldo vinha passar... Pedro, Natália é igual porteira. Por quê? Eu não entendi. O que que ele quis dizer com isso? Parteira ou parteira, né, cara? O que que ele quis dizer? Você não entende? Nossa, a parizada ligou. Fala. Natália é igual porteira. Alguém explica, eu não entendi. Mas não é parteira, não? Porteira, ele falou. Porteira, o que que é que ela quer dizer? Bicho, nem... Nossa, nem queira saber. Então, eu não quero saber. O que que é, Gabriel? Você sabe? Tem que falar muito, né? Ah, que passa boiada. Beijo, André de Presidente Prudente. Você é irmã do Caio? É isso mesmo? Cristiane, sim, eu sou irmã do Caio. Não. Passeio de Osasco até aí. Eu fiz... Natália tá aí? Tá. Érica, eu não deixo o Gabriel namorar também. Tenho ciúmes. Não deixo. Ana quer ser beirada. Uma beirada. Tiago, não entendi. Não deixa ela namorar também. Não deixa. Porteira é ignorante. Ah, então tá bom. Se é isso, tudo bem. Achei que era zoeira. Outra coisa pior. Mas se é ignorante, tudo bem. O seu outro irmão é mais quietinho. Juliana, assim, ele é quietinho. Mas é uma praga, viu? Vou te falar. Pelo amor de Deus. Se você ver esse homem bravo, gente... Só eu sei que eu já passei nessa vida. Erza. Artur Nogueira. Beijo. Você é namoradeira? Não, gente. É sim. É sim. Mentira. É sim. Mentira, gente. Fala o que você fez no shopping ontem. Você mandou foto pra sua avó? Eu mandei foto pra minha avó fazendo cocô. O que que tem? Todo mundo caga. Nivaldo toca trombone. Legal, meu querido. O Caio está namorando com a Ana? Não, não tá. Não vai. Não vou deixar. Oiê. Bom dia pra Santa Bárbara do Oeste. Beijo, Ana Paula. Não, cara. Mas já conheceu a Ana? Já. A onde? Já conheci. Não gostei. Ela é muito boa, velho. Ela é linda. Ana, vem pra rincão logo. Vai. Pode vir. Já deixei. Os fãs já me convenceram. Gente, o Caio está liberado pra namorar. Londrina, Paraná. Beijo, Março. A felicidade do Gabi e da minha avó vai ser ver o Gabriel com uma mulher. Elisângela. É a mulher do leitão. Beijo. Beijo, Elisângela. Manda um oi pra Iracemápolis. Eu tenho uma amiga daí. É o Iracemápolis. Beijo. Vocês são da CCB igual a sua mãe? Não, a gente não é da CCB. Venha visitar Brasília. Portas abertas da minha casa. Uhul. Meu namorado vai pra aí então, Edson. Você namora? Rodrigo, eu namoro. Vem a outra live que eu tava. Meu namorado veio me pedir um casamento aqui na live. Tem cara de namoradeira. Não sou, não. Só namoro uma pessoa. Eu quero conhecer o vovô. Como faz? Vê os vídeos. Você vai conhecer ele. Manda um beijo pra minha mulher, Fernanda, de Itapema. Beijo, Fernanda. Abraço de sumaré. Beijo. Amparo SP. Beijo, Luiz. De amparo. Ó, bom dia, vovó Anésia, aqui do Japão. Beijo. A gente tem uns vizinhos aqui que são japoneses. Os irmãos deles são lá no Japão. Beijo pra vocês. Tem cara da Vi Tube? Ai, obrigada. Eu queria ter uma lipo e o silicone igual o dela. Bruto igual uma porteira. Entendi. Ô, Caio, tô falando que eu sou bruto igual uma porteira. O que que é isso? É, a porteira é isso. É bruta, não é ignorante. Oi, Natália. Oi, Laura. Você é bruto, entendeu? Não é ignorante. Família, show, top. Obrigada, Jarvis. Olha o Gabriel, ele filma ali, mostra que ele só vem comendo. Ela não é bruta, né, pai? Não é bruta? Hã? Aí, gente, o Gabriel, só vem pra comer. Só vem o tamanho da bochecha. Vê se ele vai lavar a louça depois, pessoal. Eu vou filmar. É meia hora. É meia deixa pra ir embora. Eu não vou lavar a louça. Aí eu lavo. Isso, põe ele lá em cima. Ô, gente, alguém dá um coisa novo pra gente? Um... Como chama? Um high light? Porque o nosso tá quebrado. É isso aí. Peraí. Natália, chama sua mãe pra participar com vocês. A família é muito fofa. Beleza, Val. Vou chamar sim. O Gabriel só come. Valdemir, sim. Adoro esse tipo de vocês. Beijo. Presidente Prudente. Beijo, Paulo. Ele quer dizer que você é grosseira. Você acha bem... É... Gente, tá calor aqui. Pega o ventilador lá, cara. Cadê o vô, Alex? O vô tá deitado. Depois do almoço, eles deitam, né? Os idosinhos, eles deitam. Ring light. Ring light. Ô, Cânia. Ô, Cânia. Manda uma ring light aí pra nós. Natália, não é grosseira, gente. Isso aí, Laura. Gostei. Limeira SP. Beijo, Madi Limeira. Amo, Limeira. Um beijo novo por mim. Beijo, Paulo. Ô, Fia. Clica naquele negócio ali em cima que tá ali, ó. Vê o nome dele. Agradece ele. Aquele rosa ali. Isso. Clica, ó. Isso. Vê o nome dele. Bruno Medeiros. Bruno, obrigada, viu? Obrigada pelo presente. Deus te abençoe. Eulália, Salvador, Bahia. Beijo, Eulália. Ô, vó, Eulália mandou um beijo pra ti. Pra ti e pro vô. Tem que pegar lá o... Minha vó falou obrigada, Eulália. Pega lá o guardanapo. Pega lá. Falei tanto de lá. O empreendedor digital, deu o match lá. O negócio é louco. Caio, você é um cara top. Obrigada, Paulo. O vô gosta de curar? Gosta, vô? O vô gosta de curar ou vó? Gosta. Bem durinho. Bem durinho, ele gosta. Traz aí pra nós. Se o curar ou tiver mole, o vô já não come mais, ó. Reinaldo, esse pão, pode vir buscar, meu filho. A Lívia é filha de quem? A Lívia é filha do meu tio Maurício. Irmão da minha avó. Irmão da minha mãe. O meu tio Maurício é filho da minha avó. A tua mãe come muito. Come, porque a minha avó não para de fazer comida. Sorriso perfeito, hein, Nath? Obrigada. Amo vocês. Vou mandar de Londres. Beijo. Manda um abraço pra gacha o pé. A minha avó só faz comida, eu falei, vó. Não falei que você não sabe fazer comida, não. Tchau. Ai, você já vai, Gabriel? Como sempre. Tô atrasado. Tô atrasado. Só vem aqui atrasado. Beijo, Helena. Não vem embora. Ele vai no churrasco. Eu nunca vi, gente. Ele vai na festa. Beijo, Simone de Jaú. Mas é pidona. Ô, Cássia. Cássia, você de novo? Não esqueci de você, não. Que você tava falando na outra live, viu? É, deixa você. Não dormo, não. Se parece com a Ana Clara Lima do BBB, amei. Tchau, Nath. Comeu, vazou. Isso aí, gente. Gente, Nathália, como estão as uvas? Eu posso lá mostrar as uvas? Ah, vai cair a internet. Por quê? Porque dali, em diante, cai. Mas liga. Tem um vídeo que eu vou liberar mais tarde, que eu filmei, agora de pouco eu filmei, mas não liberei ainda, das uvas. Gente, então hoje vai sair vídeo mais tarde das uvas. Eu ia mostrar, mas cai a internet. Tá docinha, tá docinho. Lê, Nathália vai casar quando? Não. Quando o Tiago me pedir em casamento. Oi? O celular tá aí com você? Pra saber o endereço lá? Não, tá em casa. Manda um inseto pra alguém, não. Manda, liga pro Davi. Meu avô não tá com anemia, não, ó. Tá doido? Ele não convidou a Nathália pra ir? Convidou, mas ela não quer. Ela não quer ir? É. Ai, meu Deus. Pra você ver. Pra você ver. Uma festa. Uma festa. Iberão Pires, beijo. Vocês pontuaram a lindamente conhecer. Beijo, má. Também amei te conhecer. Um abraço a todos vocês, senhora Catarina Deus. Perfeitamente. O Gabriel é o mais legal, verdade. Grava você os vídeos, deixa o cara de lado, isso aí. O Caio é feio, mas tem um coração enorme. A vossa é muito bonita. Isso aí. O Caio... Olá! Olá, galera. Eu vou mais cinco reais do Zenildo. Ô, Zenildo, você é top, hein? Ô, Caio, sua irmã é da hora. Você gostou da psicóloga? Gostou. O Caio é um sem vergonha. Essa psicóloga aceitar, bem. Eles se casam amanhã. Zenildo, obrigada. Eu amei. A moça escuta. Parece que vocês são loucos. Que coisa. Gente, o Caio mandou eu parar de falar besteira. Vocês entendem, né? Olha a carinha dele ali, ó. Nathalia é baladeira igual o Caio. Gente, já fui. Já fui. Hoje em dia eu me aposentei. Casei, né, gente? Aposentei. Mas já fui, viu? Vixe, fazia o regaço naquele Caio Tour lá, aquelas coisas. Ó o Caio me filmando ali atrás. Um abraço pro meu pra vó. Beijo. O Caio tá apaixonado, tá mesmo? O Caio só pensa na Ana mandar aqui. É verdade. O Caio, eu achei que tava afim da psicóloga. Tava coladinho. Mas tava um casal show de bola, hein? Mas é os fãs que tão falando, não sou eu. Mas você concorda. Ela fala, essa gente é tudo louca. É, filha. A Ana vai curar a gente, psicóloga. Ana, é isso que faltava na minha família, uma psicóloga. Família linda a vocês. Obrigada, José. A gente faz live. Beijo. Acabou de fazer uns vídeos do pão caseiro da vovó. Acabou de sair. Ó. O Caio prometeu que quando bater 100 mil inscritos, ele ia fazer uma trollagem da Nutella. Cadê, Caio? A psicóloga é linda mesmo. Verdade. Mas só meu irmão pode elogiar ela. O Nof, pode parar. Erza. Erza. Ô, Helena, maravilhosa. Amei. Cinco reais. Arrasou, gata. Obrigada. Pelo amor de Deus. Tá precisando de um piso. Papai Noel e Ribeirão. Amei. Vó, vem cá. Vem cá. Ai, meu Deus. Fala um piso. Bom dia, companheira. Você me deixando louca? Minha vó tá aqui. Quero ir no churrasco com o Gabriel, hein? Não vai, não. Ela manda, hein? Todo mundo. Ai, vó, minhas costas. Vamos lá, povo. Vamos animar. Vovô esperto. Vovô é esperto. A vovó também, né, vovó? Aqui, vovó. A vó Erza tá braba? Não. Erza. Vou dar aqui a Erza. Erza é o esculete. O vô me representa. O cabra é macho. Isso aí. Me representa também. Matheus Souza, dois reais. Um abraço pra vocês. Amo os vídeos. Beijo, Matheus. Te amo, seu lindo. Obrigada por tudo. Tá rolando um love entre Caio e a psicóloga? Eu, Lália, essa é a pergunta que não quer calar. Mas o Caio mandou abafar o caso. Não quer que espana. Então, vou ficar quieta. Não vou mais ler comentário sobre Caio e a psicóloga. Não vou mais ler. Por favor. Tá na hora de você cortar um pouco essas pontas do seu cabelo que tá... Quase caiu. Vocês estão sabendo que macaca é 17? Lógico que a gente tá, filha. Eu sei disso a vida inteira. Meu vô sempre falou isso. Ai, agora tá muito baixo. Ô, meu Deus. Ô, gente. Manda uma ring light nova aí. Não, Matheus. Você pode ir igualzinho, Caio. Só um pedinho. Eu não sei fazer. Só um pedinho. Tchau, obrigado. Tchau, meu amor. Tchau, Caio. Tchau. Menino, vamos... Ô, Cristiane. Marlene. Minas Gerais. Manda aí de novo a pergunta. Eu não vi. Qual é a sua pergunta? Pera aí. Deixa eles aí. Ana e Caio, coraçãozinho. Ai, Viviane. Que fofa. É, churrasco é pra comemorar a cirurgia. Aí, ficou bom? Ficou. Ficou nada. Aí, tá bom? Ô, o que significa que o macaco é 17? Gente, é um jogo do bicho. Eu também não sei dizer o que... Tá bom, Natália? Tá bom. Eu também não sei dizer o que significa, mas é jogo do bicho. Coisa do jogo do bicho. Nath, o jogo do bicho, cada animal tem seu número. Ó lá, meu irmão falou que o jogo do bicho, cada animal tem um número. E o macaco é 17. E o macaco é 17. A Cássia, eu vou te silenciar. Por quê? Vou silenciar ela. Porque ela fica falando coisas que não pode. Eu vou silenciar ela agora. Silenciar o usuário. Ô, mulher! Olha, eu fico falando, ela tá lá, eu fico falando. Agora vai ficar falando, Cássia. Isso é chato. A gente tem que ser mulheres, tem que ser amigas e não ficar falando esse tipo de coisa. Não pode isso aí. Não, Cê, não lê. Quando é coisa ruim, você não lê. Não, mas eu já falei. Você ignora. Não, mas não precisa ficar dando ênfase. Porque a pessoa quer isso, entendeu? Você nem ignora. É a pessoa que não tem... Vamos dizer... Paulo, Paulo, eu vou deixar. Eu vou ficar só falando coisa errada. Paulo, eu vou deixar. Hudson, perfeitamente. Isso aí, perfeitamente. Gleice, Simona, Gleice, Samuel. Minha família ama vocês. Amo vocês também, Gleice, Gleice, todo mundo. João Souza! Amém, João Souza! Obrigada! Sofia, vira um pouco pra ficar deitado certinho assim, ó. O que que eu faço? Só pega assim e faz assim, ó. Isso, devagarzinho. Alisson, depois disso eu vou fazer um curso pra fazer uma prova pra gente. Não entendi. Bom dia, acompanho todos os vídeos. Máximo Guedes e Vilma Guedes. Beijo! Natália é mais animada que o Caio. A gente sabe disso, gente. Amo o voanésio. Beijo, Patrícia, a gente também te ama. Porco é 18? Porco é 18, eu não sabia. O que a vó vai fazer na ceia? Gente, vou contar sobre a ceia. A gente ama Natal, Ano Novo. A gente ama, ama, ama. E... A gente vai fazer alguma coisa legal com toda a família. A gente vai fazer sobremesas, essas coisas a gente vai fazer. Natal a gente não faz churrasco. Natal não pode. Agora, Ano Novo é churrasco. Não sei por que não pode, gente. Não me pergunte. Eu acho que é por causa de que é o aniversário de Jesus. Não pode comer carne. Mas a minha vó é muito católica, então ela sabe explicar melhor. Depois eu chamo ela aqui pra explicar. Família linda que o Senhor abençoe. Obrigada, Deus abençoe a família de vocês também. Lígia de Goiânia, amo vocês. Beijo, linda. Vamos, gente. Manda pergunta. Vai, comentários. Natal, o cara é seu irmão? Maria é parecida de pai. Ele é meu irmão. Natal, o vô fez pequi no arroz? Gente, eu vi esse vídeo, mas eu não entendi nada. Deixa o vovô abrir os presentes? Não. Você escreve no BBB? Você é muito expansiva. Não, gente. Isso não é pra mim, não. Eu tô aqui só zoando. Tem um lago cercado de palmeiras. Manda beijo pra Fortaleza. Beijo pra Fortaleza. Eu queria muito ir no Beach Park. Cara, já deu trabalho pra mãe? Nunca. O cara é um anjo. Vô bruto, rústico, sistemático. Isso aí. É isso que a gente gosta. O vô fala macaca 17 quando alguém fala algum assunto que ele não quer mais continuar. Tipo isso. Você pegou a coisa. O vô fez o pequi. O que é pequi, cara? O que tá acontecendo com o pequi? Olá, mandaram um presente aqui. O Júnior. Obrigada, Júnior. Deus abençoe você, sua família. Todo mundo tá dando presente aí, gente. Tudo pra todo mundo. Bom Natal, bom Ano Novo. Tudo de bom pra vocês. Você mora perto do lago? Mora, Nivaldo. Aqui tudo é perto. Lipe! Lipe, obrigada, meu querido. Tudo de bom pra você. Natália, e a receita do tempero do vô? Ah, gente. Tem que filmar, cara. Tem que fazer um vídeo do tempero do vô. Eles estão pedindo aqui. Eu vou fazer, eu vou fazer isso aqui. Conhece Floripa, Santa Catarina? Eu não conheço Floripa, gente. Eu só fui pra dois estados fora de São Paulo. Foi Minas Gerais e Rio de Janeiro. Que eu já visitei. Outros estados eu nunca visitei. Um abraço pro Rio de Janeiro. Amo Rio de Janeiro. Beijo pra governador Valadares. A maior fã que eu tenho, ela morou lá, que é a Virgínia. Beijo. Comi pequi hoje, que delícia. Moro em Presidente, vem vocês lá, o SP. Beijo, Ana Lúcia. Guariroba? Eu não sei o que é Guariroba. Não sei se meu avô gosta, mas deve gostar. O Canal Rainha da Luz, eu sou irmã do Caio. Você é nas raves com o Caio? A gente nunca foi em rave. A gente ia em baile funk. Em festa sertaneja. Essas coisas. Show do Henrique Juliano, Jorge Matheus. Essas coisas. O Denis Lima, beijo, Denis. Obrigada, amei seu presente. Vi vocês ontem aqui em Ribeirão. Mentira, Juan. Mentiroso. Senão você tinha falado oi. Abra... Ô, vó, o povo quer saber por que que não pode fazer... É... Ô, funk não. Isso aí, funk não mais. Foi na época, lá atrás. Ó, o povo quer saber por que que não pode fazer churrasco no Natal. Churrasco falando novo. É porque é aniversário de Jesus, né, vó? É, não é... É costume que a gente pegou, Denis. Natal fazer assado, fazer essas coisas, comida. Pernil. E no Ano Novo fazer churrasco. Fazer churrasco no Natal, no Ano Novo. Ó lá, Carla, ganhou euro. Você tá doido, fi? Muito. Nem sei o que é isso. Quanto que vale um euro, gente? Ganhou euro. Ganhou euro, véi. Cê é louco, parça. Eu tenho que aparecer mais vezes aqui, hein. Não, sério? Esse euro vai pra mim, viu, nego? Aonde? Não ganhou euro. Aqui é euro, ó. 4,99 euro, ó. Euro. Puta, 4,99 euro. Cara, 4,99 euro é 25 reais, né? É? Eu não sei quanto é euro. Vanda aí, gente. Quanto que vale os euro? Caramba, que legal. Pera aí. Vocês conhecem a cidade de Popolina? Eu era de lá, perto de Rio Preto. Vixe, Alex, eu não conheço, meu querido. E agora você mora na onde? Caramba. 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 Beijo, um salve pro Luiz. 35 reais é 4,99 euros, Caio. Sumaré. Agora você é de Sumaré, Alex? Legal, cara. Eu conheço um pessoal daí. O euro vale 7 reais? Um euro? Não sei. O euro é igual a 6,40, falou. Vocês conhecem o Votuporanga? Conheço. Ô, vó, você não morou em Votuporanga, uma época? Vó? Você não morou em Votuporanga? Não, mas a gente conhece. Você tem parente lá, não é? Não, nem sei. Eu não sei. Eu conheço o Votuporanga, mas eu não sei de onde. Natália, o pessoal morre aqui em Rincão. Olá, 2 reais do Lipe. Qual o estilo musical que o Caio escuta? Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Beijo, Lipe. Qual o estilo musical que você escuta, Caio? Gente, a gente não gosta muito de música. Eu gosto de mantra. O Caio gosta de mantras, ele gosta de ouvir podcast, sabe? Umas coisas assim, legais. Eu não, eu gosto de sertanejo. Ó, minha vó gosta de sertanejo. Eu gosto de sertanejo. Mas a gente não escuta muita música, gente. É, escutava mais de primeira, agora não. O vó não deixa passar a mão no belo dele, Nivaldo? Não deixa mesmo. Chama a Eza pra falar da Ana. Fala, Elza. Minha vó não quer que fala da Ana, gente. Eu não quero que fala Erza também. Porque meu nome é Elza. Ô, Daniel e Joaquim, de 7 anos, filhos da Glauça, vendo a live. Beijo pra vocês. Samuel é de Belém do Pará. Abraço pro vovô, obrigada. Você é linda, Natália. Obrigada. Voto Poranga é perto de Popolina. Ê, legal, cara. Bom gol. Natália, você é mil, deixando. Sabrina, beijo, minha querida. Perdeu, Caio. Isso aí, minha querida. Seu vó era músico. E vocês não gostam de música? Gente, o meu vó era músico. Eu gosto de ouvir música. Mas se eu falar pra você que eu vou... Ai, eu tiro uma hora pra ficar ouvindo música. Eu não faço isso, gente. Eu não gosto. Eu não gosto de ficar ouvindo música. Eu não gosto. Música bagunça na minha cabeça. Eu gosto de ficar em silêncio. Não é? É. O Caio tirando selfie ali pra mandar pra Ana. Ah! Ah! O Caio acabou de mandar uma foto pra Ana. A Ana contou que você mandou uma foto pra ela. Parem de falar o nome da menina aí. Parei, gente. Eu não tenho nada pra ser uma menina, velho. Gente, acabou. Acabou. Por que que eu faço? Não leio mais comentários que falam o nome de uma tal pessoa que é a ANA. Não leio mais. Para de graça. Os caras dando pilha aí. E aí a gente fica falando, meu. A menina tem a vida dela lá, Natália. Cristiane, é a minha outra prima? É a minha outra prima. Ela trabalha bastante. Também não aparece muito. Natália, faz mais live com o Caio. Você é muito legal. Beijo, minha querida. Caio, só na selfie. Isso aí, Vilma. Natália, você parece com o Caio, é verdade? Perfeitamente. Dependendo da música, é melhor nem escutar. Também acho. João Souza, cinco reais. João, obrigada, meu querido. Deus te abençoe. Você já tinha dado dinheiro aqui, não tinha? Obrigada, meu querido. Nilda, fala para o seu primo seguir coisa, que eu sei que é uma família brasileira que mora na Itália e ajuda pessoas do Brasil. Beijos. Não entendi. É coisa que chama? Gente, eu não vou se inscrever no BBB, não, gente. Eu sou pobre. Pede para o vovô mandar um beijo. O vovô está dormindo, mas depois ele manda um beijo para a tia, Eloísa. O vovô gosta de Tião Carreiro? Tião Carreiro é mais na época da minha mãe, né, gente? Meu vovô nem sabe o que é Tião Carreiro, eu acho. O Caio é gargalhão igual o vovô? Isso aí. Beijo, família Bellini. Feira de Santana, Bahia. Beijo. Manda abraço para o Boanésio. Beijo, Marcelo. Manda sim. Ô, beijo para Portugal. Caia muito namorador? Não, gente. Caia tranquilo. Natália, linda youtuber nata. Rosane Welt. Obrigada. Populina é perto de Votuporanga, Rio Preto. Tudo perto, né? Gostei. Minha família São Carlos. Beijo, Nivaldo. Nivaldo estava lá também, eu lembro de você. Manda um beijo para todos os cruzeiros. Natália, diz para o Caio apresentar... Não, não vou dizer. Abraço de Alagoinhas, Bahia. Beijo, meu querido. O vovô gosta de saxofone? Gosta, gente. Ele tocava saxofone. Acompanhão de Guarulhos. Beijo para Guarulhos. Massarope. Isso, meu avô é da época do Massarope. Massarope, filha. Eu vou mandar minha avó fazer uma receita do seu canal, sim. Fé e fé na cozinha. Vou gravar isso, não vou falar para minha avó. Manda a avó vir aqui depois. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Beijo para Mato Grosso do Sul. Eu queria muito conhecer bonito. Você é irmã do Caio? Eu sou irmã do Caio. Manda beijo para o Fabiano de BH. Beijo, Fabiano. Londrina PR pede o vovô contar piada. Vou pedir. Adriana, beijo, linda. Fica com Deus. Fica de bom para você e para a sua família. Boa tarde, família linda. Boa tarde, meu querido. Conto mais sobre vocês na adolescência? Conto. Natália, fala para o pessoal aí divulgar a nossa live. Eu estou divulgando aqui. Compartilhar a nossa live. Gente, compartilha a nossa live aí. Compartilha a nossa live que a gente vai contar uma história da nossa adolescência. A gente vai bater duas mil pessoas agora. Vamos bater duas mil pessoas. Compartilha a nossa live. Fala três curtir também. Curte e compartilha a live, gente. Vamos começar essa live agora. Até agora responde. Falei, mandei beijo. Vamos começar a contar da nossa adolescência. A gente vai bater duas mil pessoas na live. Pede para eles compartilharem e curtirem aí. Povo, compartilha e curte essa live aí. Pede para todo mundo da família entrar. Sabadão, ninguém está fazendo nada. Cadê o velho bravo? Está descansando. Vamos, povo. Curte e compartilha aí para a gente chegar a dois mil. E eu vou contar umas histórias da nossa adolescência. Minha, do Gabriel e do Caio. E minha avó também. Minha avó vai vir aqui contar uma historinha dela. Gente, eu tenho uma coisa muito legal. Eu tenho certeza que quem é mais novo aqui não sabe. Eu vou contar para vocês, que eu descobri esses dias que minha avó contou para mim. É o seguinte, ó, vocês sabiam que antigamente os homens, né, os moços, eles iam nas janelas das casas das moças para cantar uma serenata? Vocês sabiam disso? Eu não sabia, gente. Olha que legal. Que romântico, né? Tiago, eu não sei qual é... Eu não sei qual é... Você sabia, Laura? Que legal. E aí o meu avô, quando meus avós eram moços, meu avô foi com os amigos dele fazer uma serenata na casa da minha avó. E aí ele levou tudo que ele tocava, saco e sanfone, ele tinha os amigos dele que tocava também, ele levou todos os instrumentos e tocou na porta da minha avó. Minha avó foi na janela, viu? Coisa fofa, né? Hoje em dia não tem mais nada disso. Juliana, meu pai cantava serenata para minha mãe. Que coisa linda, né, gente? Isso aí podia voltar, né? Tão fofo. Que chique, Jovelina, muito chique, eu adorei. Ai, gente, minhas costas estão doendo. Natália, você tem quantos anos? Mas eu tenho 21 anos. Estou velha, né? Serenata hoje aos funk. Ai, não gosto. Preferia serenata de antigamente. Se eu sabia sim, pois minha mãe me contou isso. Que legal. Fala para a avó, dar um beijo no vô. Ô, gente, idoso não se beija mais. É só jovem que se beija. BH em peso, prendendo as receitas da avó. Olha, ganhamos mais um erro do Jorge Carvalho. O vô me representa. Bruto igual a uma porteira. Cabra macho. Um abraço daqui de Londres. Isso aí, Jorge. Beijo. Ô, Jorge, manda mais umas mensagens aí falando como que é em Londres. Queria muito conhecer aí. Como está a pandemia aí? Conta mais. Ô, Jorge, muito obrigada. Viu? Deus abençoe. Meu vô é bruto mesmo. João Pinheiro, Minas Gerais. Beijo. Cai, ganhamos 5 euros. Acabamos de ganhar 5 euros. 5 euros? É mais 30 reais, eu acho. Mais 5 euros. Que legal, hein, povo? Os avós... Aonde os avós conheceram? Gente, vou contar. Depois eu respondo o caldo dos dois e morando. É mais... É mais bravo. É mais bravo. Vou passar meio por cima. É o seguinte. O meus avós... Antigamente aqui, em Cão, tem uma praça. Essa praça da cidade. Antigamente... Cara, você já imaginou se o cara, tipo, alguém mandar 100 euros pra nós é 500 reais aqui na nós? É. A diferença é que é o bagulho louco. Esses euros valem. 5 euros, porra, 5 reais pra eles e pra nós é 30 reais, velho. 30 reais hoje em dia você enche o tanque da bicicleta de dois litros. É, gente, não tá fácil não aqui no Brasil. Deixa eu falar. Os meus avós, eles conheceram na praça. Como que era lá na praça? Os homens ficavam andando de um lado e as mulheres andando de outro lado. Aí eles ficavam paquerando e se olhando. Mas eles paqueravam por muito tempo. Eles não chegavam numa noite e já se beijavam. Igual hoje em dia, né, gente? Vocês aí jovem, tudo sapeca. Então, os homens andavam de um lado, os outros de outro, as mulheres de outro. E eles ficavam se paquerando. Aí os avós começaram a se paquerar, paquerar, paquerar. Aí meu avô pediu em namoro, minha avó, e eles começaram a namorar. Mas a minha avó pode contar isso melhor pra vocês. Eu vou chamar ela já já. Qual dos dois irmãos é mais bravo, gente? O Gabriel. O Gabriel é mais bravo. O cara é mais... O cara não tem nem pra nada. Tuzera. Mas o cara é mais brincalhão e tal. O Gabriel é mais bravo, gente. Ele é mais sério, né? Ele não é que é bravo. Não tem essa de bravo. Pé de porco? Ô, Alex, o que é pé de porco? Natália, quando vem os bisnetos? Por mim já vinha agora. Só não vem porque meu namorado não quer. Por mim eu já tava grávida agora, gente. Juro por Deus. Meu sonho é ser mãe. As coisas que você fica falando na live. Que foi? Estão me perguntando. Meu irmão falou que é chato eu falar isso, gente. É chato? Você acha que é chato? Fala aí. Assiste Netflix algum filme, Bruna? Gente, eu sou o contrário dos jovens. Eu não gosto de assistir filme. Eu não gosto de assistir série. Eu odeio. Odeio assistir TV. Eu odeio escutar música. Eu não gosto. Eu vou ficar em silêncio. Quem é mais tagarela? Gente, eu tenho meus dias, viu? Mas o Caio fala. Eu falo também. Todo mundo fala. Tá certo. O maridão tá muito mole. Não é que tá muito mole. Ele tem razão também. A gente tem que terminar de estudar, né? Trabalhar. Não sei. Eu não tenho nem casa pra morar. Vou ter fim. Vou morar na onde? Mas por mim eu já tinha. Eu morava com meus pais mesmo. Tô nem aí. Agora o Caio vai demorar. A dar bisneto muito devagar. Demora. Natália, você trabalha com o quê? Gente, a minha família tem como se fosse uma lotérica. Chama correspondente da Caixa. E o que a gente faz lá? A gente faz financiamento. A gente abre conta da Caixa. É isso que a gente faz. Eu trabalho lá. Vamos, povo. Pergunta aí. Onde está a Lívia? Gente, de sábado a Lívia não vem porque ela faz um curso. Se Deus quiser... Caio, falaram que você vai me dar uma casa de presente. Ai, gente. Se Deus quiser. É meu sonho. Ter uma casa. Ter meus filhos. Pronto. Tô realizada na vida. Caio, lindo. Beijo, Ângela. Vamos, gente. Vocês não estão perguntando. Vocês não estão compartilhando a live. Não estão curtindo, né? Aloysio. Esse canal é do Caio, não é meu? O melhor é o Gabriel. Como assim, Alex? Não entendi. A Lívia é solteira? Não. A Lívia é namora também. Não é euro. É libra. A gente ganhou em libra? Então, Jorge. Que legal. Quanto vale uma libra? Libra. Cadê meu namorado? Gente, meu namorado está trabalhando. Beijo pro vovô e pro vovó. Beijo. Quantos filhos você pretende ter? Uns 10? Uns 3. Uns 3, Guilherme. Você faz faculdade, Natália? Eu faço, Priscila. Eu faço duas faculdades. Eu faço administração pública. Eu faço contabilidade. Vamos, povo. Cadê? Vocês estão muito devagar, gente. Compartilha essa live. Receita da tempera da vovó. Ô, vó. Vem cá, vó. Senta aqui do meu lado. Ô, Mariana. Vou pedir, Mariana. Pode deixar. Manda um abraço pra Bahia. Beijo, Wilson da Bahia. Aonde você pretende morar quando casar? Ah, por aqui mesmo, gente. Numa casa. Tem uma casa. Uma libra esterlina igual a R$7,65. Cara, a gente ganhou 5 libras. A gente ganhou. E a libra custa R$8. Sério? Ah, é. Tá reclamando tanto que eu falo, Renato. Se o namorado trabalha com você... Não, meu namorado trabalha em outra empresa, gente. Em outro lugar. Que país que você deu esse negócio de libra? Ô, Jorge. Que país que você é, Jorge? Foi o Jorge que deu a libra. Que país que você é, Jorge? Manda aí, meu querido. Pergunta pra você se tá precisando de gente pra trabalhar lá. Tá precisando de gente pra trabalhar lá? E, Jorge? Ele é brasileiro? Como é que faz? Ô, Jorge, você é brasileiro, mas você mora na onde? Onde que tem libra? É a Inglaterra? Eu tô curiosa, gente. Quer saber? Eu não entendo. Legal essa parada. Depois de mais pra frente, trabalhar nesse lugar. Aí, ganhar 7, ganhei mais, velho. Assistindo aqui de Jundiaí. Beijo pra Jundiaí. A gente tem parente aí de Jundiaí. Anderjão, Silvio e sua família, 2 reais. Muito obrigada, lindo. Olha, minha mãe mandou aqui, fiota. Eu tenho uma libra esterlina. Ô, Caio, a mãe tá assistindo a live. Ela tem sim. Ela é nossa prima. A libra é nossa prima. O que deu pra ela? Que ele ganhou... Votação pra Natália substituir o Caio no canal. Uhul! Vota aí, povo. Você viu, Caio? Tá te derrubando. Ô, voa, senta aqui, voa. Senta aqui, ó. Senta aqui. Ai, gente. Eu não consigo arrumar esse negócio. Ô, manda um... Gente, mas se eu falar não sério agora, manda um hang light pra nós. Nossa senhora, tá difícil, velho. Eu prefiro eu segurar o celular do que ficar com essa hang light aí, velho. Ai, que perfeito do homem. Ô, bicho que dói. Gente, tô tentando ler alguns comentários, mas o Caio tá... Você vê aqui. Ah, quebraram aqui, ó. Nossa, dá vontade de xingar, né? Ah, eu já sei o que pode fazer. Pera aí. Eu já sei. Natália, lima o canal. Substitui sim, Alex. Substitui. Natália, você já tá preparada pra tomar o lugar do Caio? Não, ainda não, gente. Ainda não. Tô trabalhando ainda. Ó. Deixa eu segurar o celular. Segura assim, ó. Assim tá bom, não tá? Tá. Pera aí, ó. Gente, minhas costas tá doendo. Vamos trocar o Caio. Substitui, vamos? Natália, você é bem desenrolada. Vai ir SP. Beijo, Paulo. Vai ir Paula ou Paulo. Natália, você fala muito bem. Obrigada, querido. Eu voto na Natália. Valdemir votou em mim, Caio. Tchau, obrigada. Ô, vô. Ô, vô. O vô fez o pequeno arroz? É a avó que ia fazer. Não, eu... É que tinha muito macarrão de ontem e eu não quis fazer. Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer. Viu? Pode falar, pô. Ô, gente. Nós tá rindo aqui, mas eu vou falar a verdade. Eu não aguento um dia com o meu vô. Eu não sei como o Caio aguenta. Gente, não é fácil aguentar idoso, não. Eu não aguento minha avó. Né, vovó? Gente, eu vou falar pra vocês. Não é fácil, não. Ela só aguenta a avó quando ela vem pedir pra fazer as coisas pra ela. Ai, que mentira. E quando você pede as coisas pra mim? Gente, amanhã eu vou dar uma volta de carro com a minha avó. Vou levar ela pra passear, porque ela já me pediu, já. Tá bom, isso aí. Eu voto na Natália. Isso aí, Alex, meu querido. Obrigada. Canal da Nath bateria um milhão facinho. Tome! Caramba, os caras vão nos prezando eu agora. Natália, quando você vai... O vô que faz, Natália, é o quê, Laura? E a avó que faz o quê, querida? Natália, manda um salve pra mim. Beijo, lida. Jorge. Sim, eu moro na Inglaterra, na cidade de Londres. Aqui é libra e não euro. Abraço, abraço, Jorge. Que legal, cara. Eu vou pra Londres um dia, eu vou te visitar, viu? Vovó, pega uma laranja pra mim. Não, dá uma chupada aí do seu. Cadê? Faz pocinho pra mim. Que pocinho isso aí? Pega uma laranja lá pra mim, cara. Chão do Zé dos Campos. Beijo. Natália, leio minha mensagem. Alessandra, leio sim. Manda de novo, eu não vi. Raíssa, parabéns. Amanhã é seu aniversário, muitos anos de vida. Parabéns, eu te abençoe. Regina, beijo, Regina. Faz um canal, Natália. Eu não quero, eu não sei cortar. Corta pra mim, gente. Eu não sei descascar a laranja. Ah, se descascar a laranja, vem pra ela aí, vô. Ficou melhor agora? Ficou, ficou melhor. Vê, né? Isso você regula aqui, ó. Ô, vó, dá a laranja aí. Eu quero com um pocinho, tá? Gente, minha vó vai cortar a laranja aqui de um jeito com um pocinho. Eu vou ensinar pra vocês. Na verdade, ela vai ensinar. Posso enviar uma linda camisa azul do cruzeiro para o vovô? Pode sim, gente. Meu vovô vai adorar. Moro em Londres. Legal, Jorge. Muito legal, cara. Que bom. Deus abençoe você e sua família aí. Quantas pessoas estão na live aí? Tem 734 pessoas na live. Gente, vamos aumentar, gente. Vamos compartilhar. Curta isso aí, família. Como faz pra enviar um suporte pra vocês fazerem a live? Maísa, como que faz pra Maísa enfiar um suporte pra gente fazer a live? A caixa postal nossa. Nossa caixa postal. Vai estar na descrição do vídeo. Não, fala pra ela. A caixa postal nossa tá assim, ó. A cidade é Rincão, São Paulo. Ó, eu vou passar. A caixa postal. Anota aí, Maísa. O CEP é 14.830.000. Cidade de Rincão, São Paulo. E a caixa postal é 10. Número 10. Nome Caio Fiore Dias. Nome Caio Fiore Dias. Manda um salve pra mim, Natália. Beijo, Lida. Vou mandar presentes pra vocês. Obrigada, Laura. Manda um salve pra mim, Natália. Beijo, Lida. Outro salve, Pati. Já deu três. Ai, meu Deus, Alessandra. De novo, eu não li. Gente, calma. Alessandra vai mandar mensagem agora. Eu vou ficar quieta e ler. Alessandra, manda de novo. Vou prestar atenção agora em você. Já Ciara, Mato Grosso. Beijo. Manda, Alessandra. Agora eu vou prestar atenção. Ai, peraí, peraí, peraí. Alessandra já mandou? Alessandra não mandou ainda. Tô esperando a Alessandra mandar. Você é a irmã do Caio? Sou a irmã do Caio, Samira. Tô esperando a Alessandra mandar a mensagem, que eu quero ler o que ela tá falando. O seu vovô lembra meu pai. O seu vovô lembra meu pai. Eu não sei. Natália, eu disse que o Caio não fala, mas com a gente virou estrela. Não, ele fala assim, gente. Mas é que... Nossa, quem falou isso? Alessandra. Alessandra. Ela fez eu parar tudo que eu tava fazendo pra esperar ela mandar mensagem pra ela falar isso. Olha, Alessandra. Olha, Alessandra. Como o pessoal é ruim comigo. Gente, eu que sou estrelinha. O Caio não é estrela, não. Eu sou estrelinha, viu? Vou falar pra vocês que eu sou estrelinha. O Caio é príncipe. Ó, o Caio é um príncipe. A Alessandra já mandou. Vai. Cristiane. Cristiane, manda de novo. Eu não li. É muita mensagem. A Alessandra disse que tá enchendo o saco, viu? É tudo mentira. Aí, Alessandra, me poupe. Mentira, Natália. O Caio fala todos os dias nas lives com a gente. Isso aí, gente. Tá vendo? Cadê o vovô, gente? Ele tá descansando. Ele já almoçou. Gente, Natália. Lê a mensagem para o Caio. Parceria aqui. É o Under. Al Gore Mix. Vai, Al Gore Mix. Manda aí. Al Gore Mix. Ô, Lipe. Tô te silenciando. Tá bem. Pelo amor de Deus. Você enche o saco também. Pelo amor de Deus, cara. Ô, manda mensagem chata. Manda pergunta. Oi, vó. Natália, manda um beijo para a Moçoró. Beijo, Eliseu. Tô. Olha aqui. Gente, olha o que minha vó tá fazendo. Esse é o pocinho. Ela descasca a laranja e depois ela faz assim, ó. Deixa eu falar um negócio pra você, ó. Mensagem chata, você só ignora. Você não comenta e não fala nada. Tá bom. Deixa a pessoa ali sozinha. Gente, o Caio tá me ensinando a fazer live. Al Gore Mix, o Under de São Caetano do Sul. Parceria, entra em contato. Al Gore Mix, entra em contato. Como que faz que eu trago em contato com você? Pro Instagram? Instagram é Caio Fiori Dias. Ó, entra pelo contato. Entra, Al Gore Mix. Entra em contato com o meu irmão. É Caio Fiori Dias. Lá no Instagram. Que é muita gente, mas ele vai te responder. Nossa Senhora, que calor que tá. Quero patrocinar. Sim, já fica à vontade. Gente, ó o pocinho, ó. Aí a gente vai apertando a laranja assim. Ei, rachou. Vai apertando, vai apertando, ó. E chupa. É assim, é o pocinho. São Sebastião do Praíso, Minas Gerais. Que legal. Sabrina, a minha mensagem, por favor. O vô tocava uma banda igual... Qual o meu filho toca na banda União Operária de Prias ficava 115 anos? Caramba! Então, meu vô tocava na banda da cidade. Ô vô, qual era o nome da banda do vô? Natália, seus avós têm um álbum de casamento? Gente, vou mostrar foto na live? Ô Caio, pega lá a foto pra mostrar aqui na live. Pega um álbum lá da minha infância. Tá vendo, gente, como que é? É amanhã que o vô vai dar os presentes do neto? Parece que sim, gente. Deixa eu contar pra vocês. O dia que ele voltou de São Paulo, que ele foi fazer a cirurgia, no mesmo dia ele chegou e falou assim, o que você vai fazer domingo? Vem aqui depois da missa que eu quero conversar com você. Falei, ah, pronto. Certeza que quer me dar dinheiro. Mas eu tô precisando, gente. Vou aceitar. Ah, tem, 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 tem. Minha avó queria que o meu vô me desse, eu desse pra ela. Valdir, o que faz pra ficar com esses dentes tão bonitos assim, gente? Nasci assim. Quantos netos o vô tem? Seis, gente. Ô Claudenice, já li sua mensagem. Edna, também te amo. Beijo, fica com Deus. Natália é linda. Obrigada, Dinei. Ô gente, manda pergunta aí. Vou mostrar o álbum agora, hein? Gostei do Pocinho. É top o Pocinho. Você tem álbum de casamento? Eles querem ver. Não tem. O filho da puta do seu avô não quis tirar a fotografia porque ele tinha dó de gastar o tutu. 80, 80. Ai, o que ele vai fazer? Olha o criança, gente! Olha lá! Que horror! Meu Deus. Que zoeira. Vamos ver mais aqui. Olha, gente, eu e o Gabriel. Ai, que fofo, gente. Pera aí que agora eu não vou ler as mensagens. Olha, eu desde criança exibida. Com a blusa da Moranguinho. Ô gente, pera aí que eu vou... ler os comentários agora porque... Eu vou mostrar as fotos. Gente, quem faz pergunta aí... Isadora Franciele. Oi, já estudei junto com você. Sim, você é de rincão. Eu te conheço. Ó, gente, presta atenção. Quem pergunta aqui no canal... Ai, você e os avós sempre foi junto? Eu, meus irmãos? Lógico, gente. Olha essa foto. Eu e minha avó sempre fomos um grude, né, vovó? Olha aqui. E meus irmãos, a mesma coisa. Pera aí que eu já vou mostrar... Falou a verdade. Exibida. Isso aí, Betinha. Ô, Lida, já te mandei... Ilda. É Ilda? Eu te charmei de Lida. Por isso que você não viu. Eu e Ilda já te mandei vários salves. Olha meu primo, gente. Ele é um gato. Loiro, do olho azul. Gato demais. E nós tudo criança. Alívia, gente. Alívia com a minha avó quando era criança. Que coisa fofa. Ela tinha o cabelo lisinho, não era enrolado. Tinha assim o cabelo... Olha aqui a Lívia, gente. Um telefone. Um telefone maior que ela. Olha ela e minha avó. Ai, que coisa mais linda. Olha aqui que coisa linda. A Lívia. Olha o aniversário do Zé Comédia aqui, gente. Aniversário do Caio, ó. Olha ele lá. Louco pra enfiar a cara no bolo. Zé Comédia. Olha o Caio. Desde sempre ele aprontou. Olha ele aqui. Tava correndo e minha avó correndo atrás dele. Ô, a Gol Mix, obrigada, viu? Ó, o Wander já te mandou mensagem. Olha o aniversário do Caio, gente. Que coisa linda. Quer ver? Quer ver? Essa aqui, quando já era grande, já quer. Manda um paulo pro João Pedro. De... O João Pedro da onde mesmo? De Ribeirão das Neves, ó. Lá de Minas Gerais. Manda. João Pedro. Manda, avó, um beijo pro João Pedro. Ô, Gabriel. Manda um beijo pro João Pedro. Um beijo, João Pedro. Pra toda a família, pra todo mundo. Feliz Natal pra vocês, viu? Ficam com Deus. Que eu vou ficar com ele também. Vamos ver outras. Eu não consigo ler. Nossa, pior que eu vou. Como é ser neto do vovô mais estourado do Brasil, gente? Uma loucura. Uma loucura, nossa. Uma loucura. Olha o Caio, gente. Na moto. Sempre gostou de moto. Meu irmão adora moto, gente. Olha ele aqui comendo melancia. E tem uma que ele tá chorando. Deixa eu ver. Olha aqui, meu irmão. O Caio, gente. O Caio é fogo. Tem uma que ele tá na moto. De quem é a Lívia filha? É a Cláudia Nícia. Ela é filha da minha tia... Do meu tio Maurício. Olha aqui, mostra. Poxa, ninguém vê minhas mensagens. Maria Fátima, fala de novo. Eu não vi mesmo. Ó, mostra aí eu quando eu era mais nova. Ó a minha avó quando era mais nova. Que gata! Esse era meu irmão. Ó, irmão. O mais velho. Já faleceu. Esse é o seu vovó, né? E essa é a Marina, mãe do Caio. E essa aqui é a minha avó, gente. É. Que família linda. Essa bicha feia aí é eu. O vovó, já tem noção do sucesso? Tem, ele sabe que ele tá famoso, gente. Ele tem noção, sim. Ai, quanta foto bonita. Olha aqui, olha aqui que ele tá chorando. Olha aqui. Pede pro Caio participar da live também. Caio, alguém pediu pra você participar da live aqui. Ninguém lembrava que você existia e alguém lembrou. Olha aí. Ai! Não tem mais fotos, eu não achei todas. Ah, pelo amor de Deus, chega. Olha essa bonitinha aí. O Caio é casado? Não, o Caio é solteiro. Gente, olha aí o criancinha. Ai, que lindinha. Ai, que lindinha. Cresce e vira esse desgosto. Ó o Gabriel. Eu. São Caetano. Beijo, Larissa de São Caetano. O Caio existe? Existe. Infelizmente, ele existe. Olha eu e o Gabriel. Sabe quem ligou aquela hora? A prima do vô lá de São Carlos. Ah, é? Ela falou... Nossa, vocês estão tudo virando artista. Eles estão tudo virando artista. Quando o Caio vai fazer encontro de fãs... Caio, isso é verdade. Você tem que fazer encontro de fãs. O Caio já namorou? Já, gente. O Caio já namorou. Ele tem 30 anos, já namorou, né? O que é encontro de fãs? Encontro de fãs é você marcar um lugar. Tipo assim, ai... Vamos lá numa praça tal, você tem encontro de fãs tal horas. Você não sabia disso? Tem que fazer. Encontro de fãs. Vamos marcar na área do vôo aqui. Tem que marcar. Aí, gente. Eu, com os presentes. Veja doido. Só dá você, Natália. Obrigada, Alex. Quer dizer, André. Ó aqui, ó. Esse aqui é meus irmãos, ó. Nós três, juntinho. Ai, que lindo. Vai cair. Tá aberto aqui, ó. Vai cair. Natália, como surgiu a ideia de fazer um canal pro vôo? Alessandra, como surgiu a ideia de fazer um canal pro vôo? Na verdade, não surgiu, né, Caio? Foi Deus. Foi Deus. Tipo assim, posso contar a sua história? Não, não conta, não. Ah, tá bom. Poucas pessoas vão acreditar nisso. O Caio não deixou contar a história dele, porque ele acha que poucas pessoas vão acreditar. Mas, gente, se eu expedir aí, chegar a dois mil, o Caio conta. A história do Caio é muito bonita, gente. Vocês têm que saber. Ó, tem um live aqui, ó. A Natália tá coordenando a live aqui agora. Venha participar, venha fazer pergunta, que a Natália tá respondendo todo mundo aqui. Essa aqui fala, hein. Essa fala. No shopping, encontrinho no shopping. Adorei. Alessandro, o Caio vai contar se chegar a dois mil. Ele conta. Não, não vou contar ela, não. Conta a história do Caio. Alex, vai contar se chegar a dois mil. Para de graça. Conta a história da adolescência de vocês. Vou contar, Bruna. Qual história não pode contar da nossa adolescência? Nossa adolescência foi só furada, gente. Vou falar a veterinária pra vocês. Gente, olha eu que fofinha. Quando era criança. Cadê o vovô Anésia? Tá descontando. Tá descansando. Salta esse play, Cleiton. Beijo. Ai, que meu primo. Que coisa linda. Rincão fica perto de Matão? Do lado. Meia hora de Matão. Meia hora. Hoje nós vai pra Matão, inclusive. Eu e o Caio. E meu namorado. A gente vai pra Matão. Gente, achei o álbum de quando meus avós foram pra praia. Tô chocada. Vou mostrar pra vocês. Mostra a avó de Maiô. Mostra. Mostra a minha avó de Maiô. O quê? Ai, que linda. Como é que tem avó de Maiô aí? Você que tirou. Olha a minha avó na praia. Que paquetão. Vocês aproveitaram, né? E quiseram tirar a lua de mel. Na época que eles foram, eu pedi pra me levar. Nem quiseram me levar. Foi a primeira vez que eles conheceram a praia, né, avó? Ai, vão me bater. Vem, vó. Ou não. Foi, não foi? Ai, que coisa linda. Minha avó tem essa roupa até hoje. Quantos anos eu tinha? A minha avó usa essa roupa até hoje, gente. Gente, roupa de velha é uma coisa. Nunca fica velha, né? Ô, Natália, foi a primeira vez que eu... Ô, vó, olha como você era esquisita com a outra dentadura. Você fica muito melhor com essa dentadura aí. Mas aí eu já tinha dentadura. É, mas era a outra, a velha. Ah, esquisita. É, eu sempre fui esquisita. Olha o seu. Mostra as unhas... As unhas da avó. As unhas da avó vai sair vídeo hoje no canal. Ah, olha eu. Indo pra escola, gente. Primeira vez, não foi, vó, na escola isso aqui? Primeiro dia. Primeiro dia na escola da minha vida. Ai, desculpa, gente. Eu não tinha vergonha na cara mesmo. Olha aqui. Olha aqui, gente. Que sem vergonha. Natália, eu tenho uma coisa aqui. E o vovô e a vovó foram pra praia já, gente. A garganta boa, eu vou ler. Caio, o vovô já subiu no telhado? Ô, Lúbia, o vovô sempre sobe no telhado. Você não tá entendendo? Vocês aprontavam muito na escola? Gente, já aprontei bastante na escola, viu? Tive fases, né? Normal. Ó, meu vô. Chegou do serviço, deitou no chão. Meu vô trabalhava, gente. Pedreiro. Nossa, trabalhou, hein? Fala pra vocês. Cabinho. Coitinho. Ah, gente, olha aí, minha amiga. Os dois dormindo. Oi, minha amiga. Quando a gente era mais novinha aqui, eu tava começando a ficar adolescente. Olha que bonitinha. Eu aqui, a gente tinha alisado o cabelo já. Olha aqui. Eu e minha amiga, olha. Tava começando a ficar bonitinha. Olha a Lívia, gente. Que linda. Já fizeram licor das uvas? Não. Ô, Gabriel. Você tem a mesma paciência do Caio com o véio Anésio? Não, gente. Não tenho. Não acho nunca. Meu vô... Nossa, meu vô me irrita. É que o Caio e meu vô se dão muito bem. Agora, eu e meu vô... Meu vô não me aguenta. Meu vô não me aguenta e eu não aguento meu vô. A Lívia é filha do Caio? Não. A Lívia é filha do meu tio. Olha meus avós na Aparecida do Norte. Minha avó já foi pra Aparecida do Norte umas 10 vezes, gente. Ah, fala mal e tá junto, ó. Não fica falando essas coisas, não. Tá? Vou falar. Minha avó é vó. Gente. Ah, lá na Aparecida do Norte. Que legal. Vamos ver se tem foto do meu vô pescando aqui. O que você mais gostava de brincar? Sempre gostei de brincar na rua. Não tinha boneca nada, não. Eu tinha, mas eu não gostava. Vocês têm quantos primos? Nós somos em seis netos. Estão seis primos. Eu tenho cinco primos, na verdade, né? Gente, a gente já foi muito pra Barra Bonita também, sabia? Andar no trem lá. Andar no trem não, andar no barco. Olha lá, nós em Barra Bonita, ó. Mas já foi tudo pra Barra Bonita. Oi, Eliseu. Tchau, meu querido. Bom almoço. Não tem, Alex, foto do casamento. Porque meu vô não quis tirar. Meu vô não quis comprar. O que vocês fazem de FDS? Nada. Em que é uma cidade pequena ou grande? Grande. Gente, eu gosto muito de ir no shopping, nesses lugares, sabe? Ontem a gente foi no shopping, foi almoçar. Eu gosto mais, assim, no shopping. Eu gosto de viajar, gosto de ir pra cachoeira. Nesses lugares. Acabou as fotos. Ai, gente, chega, né? Nossa, que horas são? Tô atrasada. Preciso fazer minhas coisas, cara. Se trabalhar, que horas são? Trabalhar? Que horas são? Meio e meia. Jesus, gente. É meio de meia, gente. Vai ser 16 horas, viu? Então. Hoje é cinema ou barzinho? Quatro horas. Ai, eu gosto dos dois. Amo. Eu fui assistir Homem-Aranha, gente. Top. A gente assiste. Eu nem sabia da história do Homem-Aranha. O pão já saiu, Jadson. Eu nem sabia dessa história do Homem-Aranha. E eu amei, gente. Fui com o meu namorado assistir, eu chorei um monte. E eu amo o barzinho também. Amo. Mas eu não gosto de bagunça, não. Gosto de um barzinho mais legal. Só família. Ah, eu não tenho nada pra comer, não. Ô, gente. Vou ter que acabar a live. Eu não aguento mais. Na verdade, meu irmão vai continuar aqui. Porque, meu Deus, tô suando. Fica aí, Natália. Não dá, Alex. A Gol Mix. Fala que eu amo a vovó. Vander. Ô, vovó. Ô, o Vander, eu te amo. Eu também amo ele. A minha avó disse que também te ama, Vander. Caio, fala um pouquinho. Fala aí, Caio. Eu não aguento mais falar. Fala. Essa pegada de live é com você mesmo. Eu também não consigo falar. Eu sei que você faz, eu não consigo fazer. Letra, comentário rápido, assim. Eu não consigo. Eu sou muito lerdo. Por isso que eu deixo com você. Estoura. Você estoura as lives. Você é foda demais, né? Você é contratada das lives. Faz mais vídeos, Nat. Vou fazer, Sandra. Se o meu irmão deixar. Por que seu tio nunca aparece? Gente, porque trabalha. Meu tio não mora aqui, bem. Você fala muito, nem dá pra entender. Queremos o Caio. Estão pedindo você, Caio. Chega de mim. Não. Fica aí de boa. Ô, gente. Chega, né? Vamos almoçar. Caio, você é cachaceiro dos bastidores? Não, gente. Tava uma cervejinha só. Natália estourou no canal. Obrigada, Alex. Natália, você arrasou na live. Beijo, Alessandra. Adorei você. Ó, o celular tá com pouca bateria. Natália, fala pra eles aí, ó. Pra acessar os últimos vídeos que a gente postou. Tá sendo liberado agora. Mais um vídeo lá pra eles assistirem. Você bebe? Não, Edmar. Já bebi. Não gosto mais de beber. Gente, a gente acabou de postar um vídeo no canal. Terminando a live aqui pra eles assistirem. Terminando a live, já entra os vídeos lá pra assistir. Laranja tá doce? Tá uma delícia. Camila, obrigada. Camila, beijo. Natália, puxou o vô ou a avó? Ah, eu acho que eu puxei mais o vô, né? Eu sou mais bruta. Minha avó é fofinha. Manda um beijo pro meu filho Gabriel. Beijo, Gabriel, filho do Alex. Pepino matou o geada. Ai, minhas costas, povo. Tô aguentando mais. Conta as histórias do canal. Vou contar um dia, gente. Hoje não dá mais não, cansei. Quem é o queridinho da avó, hein, ó? Você adivinha, gente? É o Caio. Não é, não. Ô, vó, você conhece Santa Rosa do Tiberbo? Do Viterbo? Vó, você conhece Santa Rosa do Viterbo? Santa Rosa do Viterbo? Minha avó não conhece. Conhece, vó? Eu conheço de nome. Minha avó conhece de nome. Beijo, Cíntia. Natália, você trabalha com o quê? Já falei, gente. É correspondente da caixa. A gente faz financiamento, abre contas, essas coisas. Gente, chega. Agora eu vou embora. Carta, ó. Como assim? Vai deixar o pessoal ali. Minhas costas estão doendo muito, povo. Eu preciso deitar. Não, eu posso continuar, mas deitada? Pode. Então vamos lá comigo deitar na cama do vô? Vai na sala. Vamos lá. Não, na sala não. Na cama ali do vô. Gente, vamos continuar, mas deita só um pouco, gente. Já já vou terminar. Como tira isso daqui? Não, deixa aí, deixa aí. Leva junto. Não, eu não vou ficar assim, ó. Não, não precisa não. Ai, meu Deus. O cara quer, ó. Não sei o que você está pensando que eu sou. Ela está explorando os velhos, está explorando a irmã. Finaliza aí. Dá tchau, pessoal, então. Ô, povo. Vou-me embora, hein? Fala pra vocês. Sobe aí, só be essa câmera. Sobe aí. Ô, gente. Obrigada por tudo. Fica com Deus, viu? Até outro dia. Tamo junto, pessoal. Obrigado, hein? Fica com Deus, povo. Um bom sábado pra vocês. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Pelo amor de Deus. Hoje não vai ter live à noite, porque eu e a Natália, a gente vai fazer uma meditação hoje, vai oração, agradecer tudo que está acontecendo. Então a gente vai lá pra Matão. A gente é adepto ao xamanismo e a gente vai lá hoje fazer nossas meditações, nossas orações e agradecer muito tudo isso que está acontecendo. Mas amanhã tem. Tchau, gente.